Alunos do curso de engenharia elétrica da UEL foram premiados em uma maratona de negócios em São Paulo. Eles inventaram um cofre que pode ser aberto pelo celular. Você já pensou em abrir um cofre utilizando o celular? Alô, Rodrigo? Oi. Tem como você abrir o cofre e pegar o documento pra mim? Tem, tem sim. O que eu preciso fazer? É só conectar o celular na entrada do fone de ouvido que tem saindo do cofre, que eu vou digitar a senha. Pois foi com esta invenção que sete alunos do terceiro ano de engenharia da UEL ganharam o primeiro lugar na categoria Inventores em uma feira realizada em São Paulo no último fim de semana. Ao todo, foram 200 inscritos premiados em cinco categorias. Foi um trabalho de conclusão da matéria do professor Francisco. E aí a gente teve a ideia de fazer um sistema de trancas diferentes e a gente colocou em um cofre. A gente entrou meio sem expectativa nenhuma e aí a gente passou de fase, a gente fez a apresentação e na hora do resultado anunciaram o nosso nome lá. É muito gratificante, é uma oportunidade incrível poder estar lá, apresentar o projeto e ser reconhecido. O protótipo, que custou 20 reais, permite que um cofre seja aberto de qualquer lugar do planeta. O sistema utilizado é o mesmo empregado pelas operadoras de telefonia. O que mais me chamou a atenção é que, embora o projeto seja tecnicamente simples, o que me impressionou foi o fato de eles terem tomado iniciativa para fazer o projeto, criatividade para fazê-lo de um jeito diferente, diria até inovador, né? E utilizaram, assim, muito mais do que ensinando disciplina, né? Fizeram muita coisa por conta, pela curiosidade deles, pela vontade deles em fazer um projeto. E de acordo com o Tiago, em breve, o mesmo sistema pode ser aperfeiçoado para abrir portas, por exemplo. A gente fez um sistema de tranca que ele não necessita de chaves, ele trabalha com o celular. Então, futuramente, se a gente desenvolver um produto que possibilite isso, você não precisará mais levar a chave no seu bolso. Só o celular? Só o celular. Neste ano, a edição da Campus Party teve como tema o empreendedorismo e reuniu mais de 8 mil jovens de 21 países. O evento costuma ser uma vitrine para jovens talentos. Com certeza, abrir portas, né? Eles já são conhecidos lá, pelo que eu sei, já ganharam ingresso para ir no próximo. E eu, como professor que você é da outra disciplina deles, já falei, ó, vocês agora podem ir lá novamente levar outra coisa ou aperfeiçoar o que já fizeram. E eu, como professor que você é da outra disciplina,